O Jornal de Sábado O IRS vai descer para todos os contribuintes já em janeiro. As tabelas de retenção na fonte foram publicadas hoje em Diário da República. Guerra no Médio Oriente. Primeiro-ministro israelita avisa que o conflito pode demorar meses. No terreno, Israel diz que atacou o quartel-general do Hamas, no sul da faixa de Gaza. A Rússia pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU depois do ataque em Belgorod. O Kremlin acusa a Ucrânia pelo bombardeamento desta manhã a um prédio que matou quase 20 pessoas. Começamos com a investigação à construção da Casa de Luís Montenegro em Espinho. O líder do PSD deu hoje uma conferência de imprensa, deu esclarecimentos em público, garantiu que está tudo dentro da lei e disse que tem provas que pode entregar à Justiça. A notícia da abertura de um inquérito por parte do Ministério Público à construção desta casa teve uma resposta quase imediata do Presidente do PSD através de um comunicado. Mas neste sábado, Luís Montenegro quis aparecer de viva voz para deixar a garantia de que tudo o que foi feito em Espinho foi feito dentro da lei.